Para iniciar a comparação, o Moto G 84 5G é um smartphone com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,7 de espessura num peso de 167 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco X6 Pro é um aparelho com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura num peso de 186 gramas. Na parte da frente, o G 84 5G tem um display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Poco X6 Pro, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G 84 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco X6 Pro traz câmera principal tripla de 64, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G 84 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o Poco X6 Pro veio com o Android 14 e processador octa-core, ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G 84 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Poco X6 Pro conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G 84 5G são desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. E os destaques finais do Poco X6 Pro são os alto-falantes estéreo, as câmeras com estabilização ótica e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o G 84 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco X6 Pro pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí E aí E aí